Eu sou o pastor César Cavalcante, fundador da Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, cujo slogan você já deve ter ouvido falar, Moldando Vocacionados. A FTB tem mais de 100 mil alunos no Brasil e fora do Brasil, distribuídos pela nossa vasta gama de cursos oferecidos. Cursos presenciais, cursos técnicos, cursos avançados, cursos teológicos, cursos à distância, cursos online. Dessa vez eu tenho um convite muito específico para você. Se você faz parte da liderança da igreja ou tem chamado estratégico específico para a liderança, a Faculdade Bethesda tem um novo programa chamado Escola de Ministérios. Não é um curso, é um programa avançado de treinamento, mastermind, mentorias e muito mais. Nesse programa de treinamentos, você receberá 24 cursos. Durante dois anos, a cada mês um novo curso é liberado na nossa plataforma para você. Durante esses mesmos dois anos, uma vez por mês, a gente senta, claro, de modo online, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, para uma mentoria onde eu recebo grandes nomes da teologia, da igreja, da pregação, para fazer mentorias ao vivo com vocês, alunos da Escola de Ministérios. Também durante dois anos, semanalmente, cada aluno recebe no nosso grupo de alunos exclusivo, materiais didáticos, PDFs, livros, ideias, projetos que vão, com certeza, levar o seu ministério para um próximo nível. Se você quer saber mais sobre a Escola de Ministérios, presta bem atenção. Além de tudo isso, 24 cursos, 24 mentorias, conteúdos semanalmente distribuídos, além de tudo isso, a gente ainda tem um grande evento anual. Uma vez por ano, a Escola de Ministérios promove a Escola de Ministérios Evento, onde eu recebo grandes líderes da igreja, pessoas que você conhece, pessoas que você confia, e que eles vão ministrar e, de hora em hora, fazer o que a gente chama de bate-papo, onde nós tiramos dúvidas e fazemos aconselhamentos ali, ao vivo, com cada aluno, cada aluna da Escola de Ministérios. É um evento sem igual no Brasil. O próximo está marcado agora para o mês de novembro de 2022. Agora, o motivo desse vídeo é um convite. Pela primeira vez, eu vou abrir a Escola de Ministérios 2022 para novos alunos através de boleto bancário. Isso é, você não tem que pagar... Imagina, 24 cursos, passa de 10 mil reais. Dentro desses 24 cursos, você tem curso de hebraico, escola de pregadores, grandes cursos pedidos, mais pedidos da Faculdade Bethesda. Metade deles é na área de ministérios, a outra metade é na área teológica. Então, você tem uma formação, cada curso você tem uma certificação. Então, só de cursos, passa de 10 mil reais. Mas, com 83 reais no boleto bancário, vou abrir algumas vagas para o próximo turno da Escola de Ministérios. Se você tem um chamado específico na área da liderança, se você já lidera, se você já está em campo, e você pode investir 83 reais. Eu vou deixar no link da minha bio aqui no Instagram o formulário onde você preenche. A gente vai ler o seu formulário e a gente vai entender juntos se a Escola de Ministérios é o próximo passo que você precisa. Se a gente entender que é, então você vai receber uma ligação da nossa equipe e você vai poder fazer a sua inscrição direto na Escola de Ministérios, sem cartão de crédito, no boleto bancário, pagando 83 reais e alguns centavos. Para saber mais, é só clicar no link que aparece aqui na bio e participar preenchendo a sua aplicação, preenchendo o seu formulário e aguardando que a nossa equipe entre em contato com você. Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados.